Uma das atividades da Jornada Acadêmica Integrada aqui do FSM é a JAI Jovem. Aqui os pequenos cientistas e estudantes de escolas de ensino médio e técnico da região podem ter noção de um pouco como vai ser a vida acadêmica ainda no futuro. O trabalho começa durante o ano letivo, quando os alunos das escolas desenvolvem uma pesquisa e recebem orientação da universidade. Depois do trabalho concluído, é hora de passar pela experiência da apresentação durante a JAI e tem até premiação como forma de incentivo. As escolas do ensino médio vêm apresentar os trabalhos desenvolvidos durante o ano e a JAI Jovem premia. Então premia três alunos por área temática do Enem. Então são quatro áreas temáticas do Enem. Nós temos 12 premiados da JAI Jovem. Esses alunos depois vão trabalhar com professores da universidade, ainda no ensino médio, vão trabalhar com professores da universidade desenvolvendo os trabalhos que eles já iniciaram nas escolas. Esse ano é o segundo ano que a gente participa, o Colégio Tiradentes aqui. Esse ano a gente tem trabalhos em todas as áreas. O ano passado a gente ficou em terceiro lugar geral da JAI e ganhamos uma bolsa na área da matemática. E esse ano a gente envolveu cada vez mais a escola, todos os professores, para participar cada vez mais. Por dois motivos. Primeiro, porque os alunos aqui têm a proposta de trabalhar com projetos. E segundo, porque aqui eles estão entrando para a universidade. O pessoal do terceiro ano, ano que vem, vai trabalhar, vai apresentar trabalho na JAI, vai viver isso aqui. Então eles terem uma formação integral, que eles possam trabalhar com um projeto de pesquisa, é assim, sair para fora da sala de aula, é grandioso. Temas de ampla importância social, como o interesse dos jovens na política e a imigração, já estão presentes nas discussões durante a escola. O que motivou a gente a fazer essa pesquisa é justamente o momento eleitoral que nós estamos vivendo, frente a uma crise política muito grande, em que as pessoas se vêem completamente desacreditadas na democracia, no poder do voto. Então o nosso trabalho foi justamente para tentar aproximar as pessoas de volta a isso, mostrar para elas que é importante o dever da cidadania, principalmente entre os jovens que são o futuro do país. O nosso trabalho fala sobre os imigrantes refugiados, principalmente dos imigrantes senegaleses que vêm para a nossa cidade. Bom, nós ficamos entregados porque o aumento dos imigrantes no mundo, cada vez mais saldo na mídia, e muitas vezes as pessoas erram quando eles falam imigrantes refugiados, porque há uma diferença entre os dois termos. Então nós resolvemos fazer uma pesquisa para descobrir o que as pessoas acham e se elas sabem mesmo a diferença, porque é muito importante a diferença entre os imigrantes refugiados. E todos os anos, aqui na Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, passam muitas pessoas e é claro que deixam suas histórias. Uma delas é da Mariana Brandão, que esteve aqui em 2011 como acadêmica de Educação Física e volta agora como orientadora. Mariana, como é essa satisfação de poder estar aqui de volta, trazendo um pouco da tua experiência? Para a gente é maravilhoso, né? Porque no tempo de acadêmica a gente participava da Jornada Acadêmica Integrada, com trabalhos, e eu tive a satisfação de, em um desses trabalhos, ganhar como 40 melhores trabalhos da JAI. A gente sai para fora do estado, tem novos conhecimentos, novas aprendizagens, e poder trazer os alunos da escola hoje, na JAI Jovem, para nós é uma satisfação imensa, porque eles já vão ingressando e já vão tendo experiências que muitos só vêm a ter quando entram na universidade, né? Então, é um ganho muito grande para a escola e para nós também como professores. A terceira edição da JAI Jovem já torna-se tradicional na programação anual da Jornada Acadêmica Integrada. Em 2018, ela contou com 75 trabalhos apresentados, com uma parceria de 22 escolas. E a terceira edição da Jornada Acadêmica Integrada.